Você já se perguntou como é que eu posso ser mais atraente e mais interessante? Alô, delegacia de polícia, tem um cara bonito na minha casa. Espera um pouco. Pode cancelar. Sou eu mesmo. Uma pesquisa mostrou que pessoas atraentes podem ganhar até 14% mais dinheiro anualmente do que seus pares menos atraentes. E ainda que parte disso se baseie apenas na aparência, a atração também depende da maneira como você se comporta, como você trata as pessoas e do tipo de pessoa com quem você se relaciona. Então, continua comigo nesse vídeo, porque eu vou te trazer 7 formas de como ser uma pessoa mais atraente e interessante. E aí, exemplos? Só alegria! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Edson Toshio e aqui eu trago para você conteúdos focados no seu desenvolvimento pessoal e profissional, usando a comunicação para você alcançar esses objetivos. Por isso, se você não está inscrito, inscreva-se agora no canal e ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos e assim fica atualizado. Ah, verdade! Deixa sua curtida no vídeo aí, por favor. E bora para o conteúdo de hoje? Como ser mais atraente e interessante? As pessoas atraentes têm um certo magnetismo especial. A atração, obviamente, envolve a parte física, a aparência da pessoa que pode chamar muito bem a nossa atenção. Mas a ciência mostra que essa parte é apenas um dos diversos fatores que realmente contam no momento de você atrair e ser interessante para alguém. Muitos homens e mulheres se sentem mais frequentemente atraídos pela confiança, pela paixão e pela personalidade da outra pessoa. E quando eu digo atração aqui, não está ligada apenas à parte romântica e sensual. Não, longe disso, ela também está ligada às pessoas com quem você tem mais vontade de trabalhar, de compartilhar ideias, de ter amizades em um nível mais profundo e até mesmo quando você pensa em um local para tomar uma bebida, dependendo do ambiente, do clima que aquele local proporciona para você. Entender a atração é compreender o que motiva as pessoas a agirem. A primeira forma de como ser mais atraente e interessante é use roupas que valorizem o seu corpo. As roupas não fazem a pessoa, mas elas podem desfazê-la. Não use roupas muito largas. Independente da moda que esteja no momento, nunca é uma boa ideia você usar roupas grandes demais para você. Isso porque dá a impressão de que você está fora de forma, tem um monte de pano sobrando e não transmite a elegância que uma roupa ajustada ao seu corpo pode trazer para você. Se a pessoa está acima do peso, a roupa larga dá a impressão de que ela é maior do que é. E se a pessoa é magra demais, ela pode parecer um palito envolvido por uma cortina. Não quero dizer aqui que você tenha que usar roupas muito apertadas. Não, não. E se quiser usar também use, mas eu digo que você use roupas que estejam alinhadas, ajustadas, adequadas ao seu porte físico, seja ele qual for. E para isso, você não precisa gastar rios de dinheiro e nem se preocupar com grandes barcas e tudo mais. Não, não, não. Quando você acertar a mão nessa parte, você vai ficar mais elegante e vai se sentir muito bem e mais confiante para interagir com qualquer pessoa. Quando você entrar em um ambiente, as pessoas vão te notar de forma positiva aumentando o seu poder de atração. A segunda forma de como ser mais atraente e interessante é use a linguagem corporal a seu favor. As roupas são importantes sim, espero que você comece a verificar o seu guarda-roupas e analisar o que pode ser melhorado. Mas saber como usar uma linguagem corporal aberta é mais atraente do que qualquer roupa penteada ou perfume que você use. Uma linguagem corporal aberta mostra a sua disponibilidade e interesse nas outras pessoas e isso atrai elas para você. Afinal de contas, se você quer ser interessante, interesse-se pelos outros e mostre isso através do seu corpo também. Segundo a Vanessa Van Edwards, a pesquisadora ligada à parte de linguagem corporal, ela diz que tem pesquisas que mostram que quando você manter o peito e o abdômen abertos para o mundo, essa é a melhor maneira de você mostrar disponibilidade. Já ficar com os braços cruzados o tempo todo ou segurando uma taça de vinho na frente do seu estômago ou checando o telefone na frente do seu peito ou abraçando uma bolsa no seu centro são maneiras de fecharmos a nossa linguagem corporal e parecermos indisponíveis para os outros. Outra coisa importante é você mostrar as suas mãos. Estudos dizem que nós tendemos a confiar nas pessoas quando nós podemos ver as mãos delas. E o contrário também é verdadeiro. Quando você esconde suas mãos no bolso o tempo inteiro ou fica com elas para trás do corpo ou debaixo da mesa quando você está sentado, a sua atratividade diminui porque as pessoas não sentem que podem se abrir para você. Na próxima vez que você estiver em um evento, comece a analisar aí quanto tempo você fica escondendo as mãos, mexendo no celular para verificar as mensagens ou com os braços cruzados. Isso pode passar a mensagem de que você é inacessível e por isso indisponível e consequentemente uma pessoa menos atraente e interessante. E tem mais coisas aqui de linguagem corporal para você. A terceira forma de como você ser mais atraente e interessante é mantenha a sua cabeça erguida. Pois é, aqui também está ligado à linguagem corporal. A atratividade começa com a maneira como você se projeta e isso tem a ver com uma postura que deixa a sua cabeça erguida. Só toma cuidado aí para você não passar um ar de arrogância e prepotência porque isso afasta as pessoas. A ideia com essa postura é você transmitir confiança e as pessoas se sentem atraídas por aquelas que são confiantes. Além disso, um estudo de 2012 da Universidade de Harvard descobriu que uma boa postura mesmo, se mantida por um curto período de tempo, dois minutos, pode aumentar os níveis de testosterona em até 20%. Lembrando aqui que a testosterona é o hormônio associado à confiança. E se você sabe que estudo é esse que eu estou falando, coloca nos comentários. A quarta forma de como você ser mais atraente e interessante é tenha um cachorro. Essa aqui é mais para os homens e você, mulher, pode colocar nos comentários se você concorda ou não com essas pesquisas. Sim, são quatro estudos independentes que pesquisaram se os homens com cães eram mais propensos a atrair outras pessoas do que os homens que não tinham cães. Os resultados foram mais significativos quando os homens perguntaram os números de telefones das mulheres. Olha só, homens com cachorros tinham três vezes mais probabilidade de obter o número do que homens sem cachorros. Os pesquisadores acreditam que esse é o caso porque ter um cachorro mostra que você é carinhoso e capaz de assumir compromissos de longo prazo e também faz você parecer acessível, amoroso e uma pessoa feliz. Além disso, quem é que não gosta de cachorros? De quebra, você ganha também um novo melhor amigo. E você, homem, você se sente mais atraído por uma mulher se ela tiver um cachorro? Coloca nos comentários. A quinta forma de como ser mais atraente e interessante é use a cor vermelha. Em muitos primatas não-humanos, a cor vermelha aumenta a atração dos machos pelas fêmeas. Um estudo de 2010 publicado no Journal of Experimental Psychology descobriu que as mulheres adoram quando os homens usam vermelho. E o mesmo vale para as mulheres. Em um estudo separado da Universidade de Rochester de 2008, em cinco experimentos, os autores demonstraram um efeito paralelo em seres humanos. Sim, o vermelho, em relação a outras cores, leva os homens a ver as mulheres como mais atraentes e sexualmente desejáveis. Não se trata apenas de roupas. Outro estudo descobriu que o batom vermelho tinha o mesmo efeito. É claro que isso não quer dizer que você precise mudar todo o seu guarda-roupa para vermelho, tipo a Mônica ou Chapolin Colorado. Mas você pode usar essa ferramenta de forma proposital em um contexto específico. A sexta forma de como você ser mais atraente e interessante é esteja em grupos de pessoas atraentes. Um estudo de 2014 descobriu que as pessoas costumam parecer muito mais atraentes quando estão em grupos do que sozinhas. Embora muitos possam pensar que o ideal seria sair com pessoas menos atraentes do que ela para que, assim, ela se saísse melhor em comparação com as outras, isso não vai aumentar verdadeiramente a sua atratividade. De acordo com Patrick Kanger, um consultor de imagem, quando alguém olha para as pessoas dentro de um grupo, o seu cérebro faz a média dos rostos a considerar ali a atratividade do grupo. Então, para você parecer mais desejável, é uma boa você estar cercado por outras pessoas atraentes que podem ajudar junto com você a aumentar um nível médio de atratividade dos seus grupos em vez de te arrastar para baixo. A sétima forma de como você ser mais atraente e interessante é seja você. Muita gente esconde o seu verdadeiro eu assumindo uma personalidade falsa. Se você fizer isso, você não vai só esconder o seu verdadeiro eu, mas também vai criar relacionamentos falsos. Não tem de ser perfeito ou perfeita porque ninguém o é. Aqueles que são fiéis a si mesmos acabam sendo mais atraentes. Ser verdadeiro significa aceitar quem você é e, como resultado, amar a si mesmo. Somente quando você se ama e se valoriza, você começa a amar genuinamente as outras pessoas. Como diz Caleb Bacon, especialista em saúde e bem-estar, a autoestima instantaneamente torna você uma pessoa mais atraente. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essas sete formas de ser uma pessoa mais atraente e interessante? Você notou como elas sempre voltam para a comunicação interna e externa? Como eu digo, mude sua comunicação, mude sua vida, entre em ação e veja as mudanças acontecerem. E lembre-se de se inscrever no canal e compartilhar com a galera. Eu fico por aqui e muito obrigado pela sua atenção, pela sua curtida e eu te vejo no próximo vídeo. Abraços e até mais!